Olá, eu sou a Vanessa da InterSindical, nós também somos parte da Frente Povo Sem Medo e a gente quer aqui colocar o nosso repúdio contra o Eduardo Cunha por todo o retrocesso que ele tem apresentado para as mulheres, para os trabalhadores e para as trabalhadoras. É muito importante que domingo agora, dia 8 de novembro, todos e todas saiam às ruas para gritar fora Cunha e contra o ajuste fiscal. É importante lutarmos cada vez mais por nossos direitos e contra todo o retrocesso que tem sido apresentado.